A Polícia Ambiental deflagrou hoje a Operação Francisco de Assis. O principal foco da ação é a proteção aos animais, em especial o combate ao tráfico, comércio e cativeiro ilegal. A Operação Francisco de Assis é uma homenagem ao santo protetor dos animais. Por isso, o principal objetivo é a defesa da fauna silvestre, o combate ao tráfico, o comércio, cativeiro ilegal e caça predatória. Ainda existe uma cultura, uma cultura antiga da caça dos animais nativos, da paca, da capivara. Estava escuro quando o capitão responsável pela operação em Rio Preto dava as instruções para os policiais ambientais sobre a ação do dia. Sempre na presença de testemunha, leitura dos mandatos, e no caso de não haver o mandato, o termo de anuência. A operação é realizada hoje e amanhã em todo o estado de São Paulo. Mais de mil policiais e 380 viaturas participam da ação. Na região de Rio Preto, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Nesta propriedade rural em Nova Granada, foram apreendidos uma espingarda, espoleta, chumbinho, pólvora e cartuchos. O responsável pode responder por posse ilegal de arma de fogo de calibre permitido. Esse cidadão já foi envolvido em ocorrências anteriores, já foi flagrado com arma, com caça, e pelo jeito ainda continua mantendo-se na prática ilegal da caça. Durante a operação, foi realizada ainda a soltura de vários animais silvestres, entre eles, filhotes de gambá, urubus, jiboias e uma lontra. A ação foi em uma área de preservação, às margens do rio Turvo, próximo à Onda Verde.